Sub-zero CDs. O moral de Paulo Afonso Bahia é potência. O moleque é cruel. Sabe o nome dele? MT da Coronel. Deixa eu testar, quero ver seu limite. Sub-zero CDs. É potência. Eu nunca paro, só porque ela insiste. 2202 era a nossa suíte. Gêmeo em pre-ouvid. Aproveita que ninguém tá aqui. Dentro de você quero sentir. Desce com meu peço pra assistir. Aproveita que ninguém tá aqui. Dentro de você quero sentir. Desce com meu peço pra assistir. Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Eu tô ficando maluco, entre quatro paredes O bagulho fica tudo Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2202 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Sub-0c10, o moral de Paulo Afonso Bahia é que pode deixar Desce como eu peço pra assistir Já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica tudo Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara Desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara Aê, é os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem Sabe o nome dele? MT da Coronel Sub-0c10, é a potência Fala pra mim que tu gosta de fumar Vem diante de dançar Oceano a calma Que te pega firme O dilúvio te ver Tu gosta dos bandidos que Te solta gostoso Estou te fazendo bem Vem senta de novo Te foda o neném Fumou mais um gol Já convocou as faixas Vou subir um gol Aquilo é palma que tu vai sentar Aquilo é palma que tu vai foder Já vem que é de vítima mais em traçar Foda, safada, quer se torpecer Faz alguém embora Se apaixonando em trafica Que grato atirem pra gente Os cria da palma te deixam a vontade bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E não senta pra um traficante Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E não senta pra um traficante Enquanto eu aperto É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem No TikTok olha a coordenação Ela vem lá me atrapa Pra vim sentar por cria Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar Bem diante de transar Os cria da palma Te te pega firme Não gosta do bandido que Te soca gostoso Estou te fazendo bem Vem senta de novo Te foda o neném Tu roubou mais um pouco Já corro com as faixas Vou subir um pouco Aquilo é palma que tu vai sentar Aquilo é palma que tu vai fuder Já briga de vítima mais e prazar Foda, safada, quer se torpecer Sub-0, C3 O moral de Paulo Afonso Bahia É que eu aperto Se os cria da palma Te deixa a vontade Bebida Foda, foda, foda Foda, foda, foda Então senta pra um traficante Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda, foda Então senta pra um traficante Enquanto eu aperto Aê O moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Sub-0, C3 É potência Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhão Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhão Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Sub-0, C3 O moral de Paulo Afonso Leão é pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Safado gostoso do sexo Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Eu tô no baile de lança na mão Sub-0, C3 é potência Pit bubolado, comedor de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, roma Fica de lado, roma Eu tô no baile de lança na mão Minhas amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriquete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catucá Lombra, dá uma onda Fica de lado, toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catucá Lombra, dá uma onda Fica de lado, toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catucá Lombra, dá uma onda Fica de lado, toma, pica de quatro Toma, pote, pote, catucá Lombra, dá uma onda Sub-Zero-C10 O moral de Paulo Afonso Bainha é potejado Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Qual será a sensação que ela sente em si Olha o que ele tem que quer a mais gata E desde a lovinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Na zona norte com a cara fechada Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Fica que não entendi nada Ai, meu Deus Me dá certa paciência Precisa de coragem Ai, meu Deus Fiela de cantinho Parei no jeitinho Aquele cabelo cateado Quem me dera ser ovado Quem me dera ser abençoado Eu tenho jeitinho de parte Se eu não te conheço Isso até dizia onde tu mora Até lembra um pouco Aquela florinha que cola no chão Que vem da aldeia Mas esse é o jeito de maluco Uma louqueira tem nada Cria de qualquer rua Porque me deixa intrigado Mas o nego tá tão natural Tu que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pix Contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Fica que não entendi nada Ai, meu Deus Me dá certa paciência Precisa de coragem Ai, meu Deus Fiela de cantinho Parei no jeitinho Aquele cabelo cachilhado Quem me dera ser olhado Quem me dera ser abençoado Coragem não me falta O que me falta é sorte Parece muita área pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivida nessas estradas Coração calejado de tantos blefe O que eu vou falar lá em casa Por espelho, espelho meu Se um ato da cantada Ela não me respondeu Sempre fui daí voada E do nada aconteceu Gata tomou meu coração de assalto pra você Enrolei nesse cabelo Viajei no rebolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Desistir é golpe baixo Sigo alto indignado Vendo minha maior naufragar Quem não sai da minha cabeça Vem pra minha cama Você mora no pensamento Mais que na tua casa Você mora no meu sorriso Na minha certeza Só quero um tempo Pra aceitar o que a mente já fala Ai meu Deus Acho que eu me apaixonei dessa vez Não No barulho de volta Você apaixona na morena do seu Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Acho que não entendi nada Ai meu Deus Me dá certa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus E ela te cante Sub-0-6 O moral de Paulo Afonso Bairro É reforçado O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-0-6 Ele é possível O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-0-6 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 É potência O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-0-6 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 O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sub-0-6 Sub-0-6 Subzero CBS é potência Subzero